Fala meus irmãos, bom dia! Beleza? Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda! Hoje domingão, dia 12 de fevereiro de 2023, agora aproximadamente 8 horas e 30 minutos. Estou aqui na rodovia Castelo Breco, no quilômetro 53. Estou aqui com a galera do motogrupo Renegados e Convidados. O destino de hoje. É, serão vários destinos, né, meus irmãos? A gente está indo em Sorocaba, Pilar do Sul, São Miguel Arquenjo, vamos descer a Serra da Macaca, vamos para a Injuquiel para almoçar, depois vamos pegar a Regis Bittencourt, entrar pelo litoral sul, fazer ali Pedro de Toledo, Itariri, Peruí, Bitanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, subir a Serra e retornar para São Paulo. A previsão aí total é de aproximadamente 530 quilômetros. Bora lá então, meus irmãos! Vem comigo! Vem comigo! Que Deus nos acompanhe! E ao 20CG, hein, no meio das giguetes aí! Vem comigo! 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 V Para lá meus irmãos, mais tarde eu volto com vocês Salve meus irmãos, agora estamos chegando aqui na cidade de Pilar do Sul Cidade aí, aproximadamente a 160 quilômetros da capital E da minha casa até aqui já está dando quase 200 quilômetros Uma cidade bacana, eu conheço Pilar do Sul, já estive aqui várias vezes Então para quem não conhece aí vale a pena E vamos seguir aí meus irmãos Estamos aí mais ou menos aí no... Já rodamos aí um terço do nosso percurso Que eu falei aí no vídeo anterior Esse aqui é a continuação Vou rodar aproximadamente 530 quilômetros Bora lá, a galera está vindo aí Eu estou puxando o comboio desde a saída A rodovia de salto de Pirapora em diante meus irmãos É assim, a pista simples Então a gente tem que tomar aí um cuidado redobrado Mas só alegria, graças a Deus aí Até agora viagem tranquila, sem novidades Depois eu volto com vocês aí Olha meus irmãos, estamos chegando aqui no portal da Serra da Macaca A gente estava procurando os perdidos Mas os perdidos estão aqui Eu não sei o que aconteceu com eles Porque eles vieram parar aqui Só meus irmãos, logo mais aí vamos fazer a descida da Serra Beleza? Aqui, olha Aqui, olha